E aí, senhores, como é que vocês estão? Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Scariel, sou o dono desse canal que trata apenas sobre o jogo Tron & Liberty. Então, caso você tenha qualquer dúvida que seja, aqui provavelmente vai ter essa informação, desde guias de dungeon, guias de classe, informações sobre o jogo, notícias, tudo que você imaginar sobre o jogo, aqui provavelmente vai ter. Então, só dar uma olhada aí, eu tenho playlists específicas, né, explicando cada assunto, né, guia, história, narrativa do jogo, notícias, então é só dar uma olhadinha aqui e vocês vão estar bem servidos. Então, no vídeo de hoje, gente, a gente vai estar resolvendo um problema da maioria dos iniciantes, né. Então, para aqueles que escolheram uma classe, escolheram duas armas e evoluíram essas armas, chegaram no nível 50 e decidiram que, poxa, eu acho que eu não vou fazer mais essa arma. Então, esse vídeo é para você, eu vou estar instruindo algumas coisas aqui que você pode fazer para que você não tenha mais nenhum tipo de problema e possa transicionar de classe à medida que você queira. Porque, como o jogo acabou de começar, esse é o melhor momento para errar e consertar os seus erros. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Aqui no jogo, gente, a gente vai ter, é... vocês vão ter os seus personagens, né, e aí o personagem que você tem, né, provavelmente a maior preocupação de vocês é em relação a aqui, né, que é a aba de habilidades. E aí, a primeira coisa que você provavelmente vai ter que resolver são a evolução que você teve em cada habilidade. Então, nessas evoluções aqui, o primeiro passo para você consertar esse problema é o seguinte. Vamos supor que eu estou de arco e eu não quero mais jogar de arco, eu quero jogar de cajado e adaga. Então, o primeiro passo é aqui trocar de arma, né, botar para adaga. E aqui você vai ver que você tem várias habilidades que você não evoluiu ainda. Então, o primeiro ponto é você clicar na habilidade que você quer evoluir da adaga. E aqui, como você provavelmente já gastou todos os materiais que você tinha, você primeiro vai vir aqui em trocar, certo? Nesse trocar, você vai poder selecionar qualquer outra habilidade que você já tenha evoluído no seu personagem. Então, por exemplo, eu tenho aqui evoluídas as habilidades do arco, que acho que eu não vou usar mais. Então, quando você clicar aqui, você vai ver que agora você consegue substituir a evolução dessa habilidade para a evolução dessa outra habilidade. Vocês percebem que aqui não tem todas as habilidades? Isso acontece porque, querendo ou não, cada habilidade que você tem aqui, ela faz parte de um grupo de habilidades. Então, querendo ou não, existem as quatro primeiras, as três daqui e as últimas três. Então, se eu quiser evoluir essa terceira, essa última habilidade aqui, ela só vai poder pegar de outro conjunto de habilidades semelhantes. Então, quando você fizer isso, você vai consumir esse livro de conversão de habilidade, que é um recurso que o jogo dá à medida que você evolui. E aí, esse item você consegue adquirir através da loja de cash, o jogo dá dessa forma, né? E aqui vai ficar um valor de zero, né? Ele vai ter um, não esse, né? Mas vai ter um pacote aqui, né? Que é exatamente para você comprar esse livro de conversão. Caso você não esteja conseguindo comprar esse livro, né? Essa recompensa que o jogo te dá de forma gratuita, a única coisa que você precisa fazer é vir aqui nas configurações e trocar o idioma do jogo, certo? Em vez de estar em português, você bota para inglês para que assim seja possível você comprar qualquer coisa na loja de cash, beleza? Então, você vai fazer esse primeiro passo, né? De trocar as habilidades que você já upou por novas habilidades, né? Usando essa conversão. Caso você tenha acabado de utilizar as conversões que o jogo te dá, que são no total de 24, você pode adquirir mais através do sistema do passe. Então, aqui no passe de batalha, você vai ganhar algumas pontuações. E aí, com essas pontuações, você vai poder aqui, ó, comprar aqui, ó, livro de conversão de habilidade. Dessa forma, você vai ter aí mais 10, né? Para poder consumir, gastando 250 de pontuação de passe de batalha. Então, essa primeira etapa, tendo sucesso, a gente vai para a outra etapa, que é o equipamento, certo? Os equipamentos de vocês, né? Quando vocês vão ter equipados, né? Você vai ter, provavelmente, escolhido, né? E selecionado as armas que são convenientes para a classe que você estava jogando. E agora que você trocou, você deve estar se perguntando, poxa, mas e aí? O que é que eu faço com a minha arma se eu não tenho arma nova? O que você pode fazer é o seguinte. Quando você apertar ESC, você vai ver que aqui existe o sistema de livro de litografia. Que ele é como se fosse um sistema que te recompensa à medida que você coleciona itens. Então, quando você está aqui nessa aba, você pode clicar aqui na parte de baixo, onde está mais ou menos a minha câmera, certo? Que aqui tem as entregas de itens em comum, né? Que são itens verdes. E aí, caso você desça aqui, você vai ver que existem vários itens que você pode dar da categoria verde, para que você possa adquirir um item azul. E a arma pode ser um item desse. Então, se você está trocando, como o meu exemplo aqui, de cajado e arco para cajado e adaga, você pode vir aqui e tentar conseguir pegar uma nova adaga azul. Apenas craftando os itens que são verdes. E como é que você crafta isso aqui? Basta ir no NPC de craft normal. E craftar os seus itens verdes, que são necessários para completar aquela conquista lá. E esse item aqui, que é o mais importante, né? Que é a litografia de qualidade de arma, que é o que te deixa, que é o que te permite craftar uma arma, você pode conseguir através dos contratos, né? Os contratos de nível baixo, que são os contratos de pura luz. Então, se você vir aqui, ó, no observatório de... No observatório estelar, né? Não é pura luz, não. É starlight. Você indo lá, você tem, querendo ou não, recompensas que são convenientes a entregar esse tipo de recompensa. Então, ó, quando você fala aqui, ó, ele pode te dar recompensas que dão esse livro que te permite craftar uma nova arma. Então, você vai lá, crafta, completa essas recompensas, consegue os pergaminhos, né? Que são os pergaminhos de arma. Vai no NPC de crafting e crafta as quatro armas verdes pra conseguir uma arma azul. Dessa forma, você vai conseguir uma nova arma azul. E aí, o que é que você vai fazer? Você aperta a ESC e aqui vai ter, ó, é... Encantar equipamento. Aqui no encantamento de equipamento, em vez de você evoluir essa nova arma que você tem, você vai vir aqui em transferir. E aí, você vai selecionar o seu novo item e qual item você quer usar como consumível pra evoluir esse novo item. Então, aqui você vai usar a sua arma anterior. Só que pra isso, é necessário que você entre no seu equipamento aqui e desequipe a sua arma anterior, certo? Para que assim seja possível transferir de um item para o outro. Eu vou simular aqui, ó, com esse colar. Cadê colar? Quando você vem aqui e abre aquela interface, você pode selecionar o novo colar e usar o seu anterior, que no caso vai ser a sua arma anterior. Assim você transfere. Você vai perder o item, tá? Então, mantenha em semente. E aí, você vai ter pelo menos aí, né, um item pra não ficar tão pra trás assim em relação aos seus atributos. E aí, você pode estar se perguntando, certo, Escariel, mas e os meus atributos? O que é que eu faço com ele? Aqui na opção, gente, do seu personagem, vai ter uma opçãozinha aqui, ó, que é redefinir atributos. Que é onde tá o meu nome aí, ó. Fica logo embaixo do número de pontuação que você tem. Então, basta você redefinir seus atributos, que aí você vai ter a sua configuração nova selecionada. E aí, você pode estar se perguntando também, pô, Escariel, mas eu troquei, mas eu não quero cometer mais esse tipo de erro. O que é que eu faço, né, em relação a montar uma nova build. Eu não sei como montar uma nova build pra essas novas armas. Pessoal, pra vocês que estão começando agora, eu recomendo vários, tem vários criadores de conteúdos que criam build, né. Eu aqui no canal já tenho um vídeo sobre cajado e arco, né, que é a build a qual eu uso. Então, essa build eu recomendo pra vocês, né, também, caso vocês se interessem. Dê uma passadinha lá e vejam, né, vai tá aqui no card, né, aparecendo aí pra vocês. E vocês podem ver por lá. Caso vocês estejam montando outra classe que não seja cajado e arco, eu recomendo o site Max Row. Esse site é um site bem especializado, na maioria de jogos, né, que existem no mundo todo, desde Diablo, Lost Ark, então tem vários jogos. E o Throne & Liberty também está presente lá. Então, lá existem builds pra maioria das combinações que você espera, criadas por pessoas especializadas. Nesse site vai ter lá toda a documentação de como que você monta, como você distribui os pontos, como você faz a sua estratégia pra que você tenha, pelo menos, um início tranquilo. Então, o vídeo que eu queria trazer pra vocês é esse, como que você converte, mais ou menos, né, o seu personagem, né, como você pode vir a montar ele de forma mais correta. E aí pode surgir várias outras dúvidas pra vocês, como, por exemplo, como é que eu vou adquirir novos itens pra eles, né, afinal de contas eu montei um item e agora eu vou ter que trocar por outro. Eu tenho vídeos aqui no canal sobre isso, eu tenho vídeos também de como que você aprimora o seu equipamento, utilizando o sistema de trait, né, que é pra evoluir cada equipamento que você tenha, e, assim, servindo muito bem o propósito que vocês querem, que é se fortalecer no jogo e ficar fortinho, beleza? Então, o vídeo de hoje é esse, eu espero que vocês tenham gostado. Então, deixe-me saber aqui nos comentários o que você achou, curta esse vídeo caso ele, de fato, lhe interesse, e compartilhe com seus amigos que estão com esses mesmos tipos de problemas, beleza? Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!